Bom dia, feliz dia das mães! Pra você que é mamãe, um abraço e ó, um beijo mais do que especial e vivem que é mamãe, feliz dia das mães! Muito obrigada, Marcela! Bom dia pra você, bom dia, bom dia, bom dia pra você que tá aí ligadinho no Super Vale, o programa da mudança de vida, eu quero chamar ele, que alegra todas as nossas manhãs, vem pra cá, mineirinho, e ele vem trazendo premiações incríveis da semana que vem, olha só! A premiação do Super Vale do próximo domingo vem super motorizada! Tem o T-Cross 200 TSI automático no quarto prêmio! Ainda tem moto Honda, 6 mil, 5 mil e 20 sorteios de mil reais no Super Giro! Chega de andar a pé ou passar perrengue no ponto de ônibus! Com o Super Vale, você concorre a um T-Cross 200, TSI automático, uma moto Honda e muito dinheiro! Vem pro Super Vale! Vem! Vamos estender o nosso bom dia à nossa mesa auditora, ela é composta por Jonatas Bittencourt, chefe de TI, Vinícius Soares, da Capemisa Capitalização e Andressa Dutra, da RR Auditoria. Bom dia, pessoal! Estamos autorizados a começar a programação, autorização concedida, Marcelá! Quero pedir gentilmente que as meninas possam colocar as bolinhas dentro do lobo! Bom dia, meninas! A nossa mesa auditora, bom dia também! Quero mandar um abraço aqui para a Arroba Requinte Noivas, que tá sempre me vestindo, muito obrigado! E as roupas dos nossos merchans, nossos comerciais, Arroba Berril Modas, muito obrigado! Ó, gostaria de... Obrigada, amigo! Olha só, gostaria de agradecer a loja 4 Estações All Time, que me veste hoje, acompanha lá no Instagram, tem sempre novidades pra você. Agradecimento também à loja Kairi Semi Joias, que disponibilizou todos os meus acessórios parceiros. Ó, muito obrigada! Pessoal, a programação de hoje é um programa recheado de premiações, então se for aventura durante o Super Giro, nós deixarmos passar algum nome e não compreendermos a escritura ali, mais tarde no site supervalemg.com.br. Então partiu o Super Giro, agora é pra você! Iniciando os sorteios de hoje com a primeira etapa do Super Giro, agora são 40 prêmios de 5 mil reais! Foi dado a largada, tá chegando aí o primeiro Super Giro, o número é 791.289, quem ganhou foi a Margarete do Espera Feliz, quem me deu foi a Ariane, parabéns! Tem um Super Giro na tela pra você, o título contemplado de número 401.557, foi o Anderson da cidade de Timóteo e foi a Barraca quem vendeu, parabéns! Mais um título na tela, 967.580, quem faturou foi o Helder. Ovo Cruzeiro é título digital, parabéns! Olha só, mais um Super Giro na tela pra você, o título contemplado, 346.324. O contemplado foi o Luiz, ele é de Alto Periquito, Alto de Aquitibá, perdão, e foi Cornélio e Silva quem vendeu. Mais um Super Giro pintando na tela, 012.541, é a Cristiane de Mutum quem vendeu, foi a Kátia, parabéns! Mais um Super Giro na tela pra você, título contemplado, 170.049, 5.000 reais, vai para o sobrenome Gonçalves de Teoflotoni, foi Gilson quem vendeu, parabéns! Eita, mais um título, 758.731, é o Paulino de Valadares, quem me deu fé no Tridog, parabéns! É isso aí, hein? Olha só, 428.612, 5.000 reais, vai para o sobrenome Pereira dos Santos, gerente da cidade de Governador Valadares, não tem pé quente, mas confere no site, parabéns! É isso aí, supervalergia.com.br, 859.843, quem me deu foi ação entre amigos de Capelinha, quem me deu foi o José, parabéns! Mais um Super Giro na tela pra você, 280.316, e 5.000 reais, vai para o Neodimar de Caratinga, foi título digital, parabéns! Mais um título pintando na tela, 666.374, posso falar sim, mesa? Muito obrigado! Quem me deu foi a Marília de Pati, quem me deu foi a Eliana do Bombom, parabéns! 10 segundos, Super Giro na tela, 330.431, e foi o Ítalo de Ipanema, e foi Toninho do Igar quem vendeu, parabéns! Mais um Super Giro pintando na tela, 853.743, e a Geano, o Teoplatone, quem me deu foi o Gude, parabéns! 14º Super Giro na tela, título contemplado, 442.385, e foi o sobrenome Francisco, ele é de Coronel Fabriciano, e não consigo identificar o pé, quem me confere no site, parabéns! 0,95.100, quem me deu, quem ganhou foi a Magna, e é de Era Nova, foi o Laércio que vendeu, parabéns! 16º Super Giro na tela, 393.543, quem vendeu foi o Salão do Ney, e o nome do contemplado, é o José de Matipó, parabéns! Mais um título na tela, 725.583, e a Nádia, de Teoflotone, quem me deu foi a Morena, parabéns! Agora mais um Super Giro na tela, 0,15.215, 5 mil reais da Fara Maria, de Santa Margarida, e foi o Zezé da Aliança, quem vendeu, parabéns! Mais um título, 183.472, é o Paulo de Manassu, quem me deu foi a Matilde! Mais um Super Giro na tela, para você, título contemplado, 812.121, e o sobrenome, eu não consigo identificar, de qual cidade, Orisânia! E foi o Brechó da Cláudia, quem vendeu, parabéns, confere no site! Mais um título, 520.671, Altair de Fabriciano, quem me deu foi a Marinalva, parabéns! Olha só, 22º Super Giro, 278.052, Rafael de Manassu, título digital! Mais um título, pintando a tela, 476.216, quem me deu foi, aliás, quem ganhou foi o Jorge, é de Caratinga, parabéns! Olha, 24º Super Giro, e vamos descobrir, quem está levando, Robert de Matos, de Patinga, foi título digital! Mais um, o número, 314.441, mais um título na tela, e dessa vez, e dessa vez, 852.936, é o Francisco, é de Virginópolis, quem me deu foi o, aliás, até o Plotone, parabéns! Olha só, título contemplado agora, 522.207, Eduardo de Coronel Fabriciano, e foi a Neuza, quem me deu, parabéns! Mais um título na tela, 00.552, a Lorival de Ipanema, é a Padaria Gisele, parabéns! Olha só, mais um título, 141.501, quem está levando 5 mil reais para casa, é a Sônia Maria, de Coronel Fabriciano, e foi o título quem vendeu, parabéns! Mais um título, Título 782.741, Título 782.741, é a Zenil de Caratinga, atenda Pé Quente, Rita Campos, parabéns! Mais um Pé Quente aqui na tela, 380.211, não tem Pé Quente aqui, mas o sobrenome é Alves, sobrenome Alves, confere lá no site, parabéns! 097.399, é o José, Érica do Posto, parabéns! Olha só, mais um título na tela, 629.380, a Silvia de Coronel Fabriciano, foi contemplada, e foi título digital, parabéns! Mais um título na tela, 815.321, é a Sônia de Timóteo, quem me deu foi o Chico, parabéns! Olha só, 195.475, 5 mil reais, vai para o José de São Pedro, do Soa Suí, e foi até do Marcinho, quem me deu, parabéns! 708.577, é o Nalmito e o Flotone, quem me deu foi o Hildo, parabéns! Olha só, 000957, o contemplado foi o Cesário, sobrenome, da cidade de Ipanema, confere lá no site, parabéns! Mais um título na tela, 164.544, é o Geraldo de Abre Campo, quem me deu foi o Marcinho, parabéns! Ó, 449.175, a Maria Aparecida, de Governador Valadares, quem me deu foi Sandro e André, parabéns! E mais um, 774.849, e o nome mais tarde do site, a de Valadares, que me deu foi a Rose, parabéns! Olha só, 374.039, o José das Graças, é da cidade, dias para Feliz, para quem a gente não conseguiu identificar, confere no site, parabéns! E agora chegou a primeira premiação, o primeiro super prêmio para você! Vai começar o primeiro sorteio, quem ajudou o Citoque, está concorrendo, hoje tem 10 mil reais! Meninas, podem ligar o Globo, por gentileza, alô gigante, aniversário ontem, parabéns, eu te abençoe, 53, marque 53! Ó, hoje tem 500 mil reais no quinto sorteio, 10, marca número 10! É para você, mamãe, é um dia totalmente especial, um beijo, 16, marque 16! E hoje, quem será que vai levar meio milhão de reais para casa? Chegou 42, 42! A mamãe ganha meio milhão aqui, e semana que vem vai estar andando de carrozelo, 54, marca 54! Ó, seu carro novo pode estar a uma semana de distância de você, viu? 17, marca 17! É você, motorizada, na próxima semana, número 3, marca aí 3! Super vale a oportunidade de mudar de vida, e transformar seus sonhos, 12, marca aí número 12! É para você, mamãe, é para você, papai, número 6, marca 6! Contagem regressiva para o prêmio de meio milhão de reais hoje, 8, marca número 8! É um programa especial feito por você e para você, 18, marca 18! Prepara para dirigir o T-Cross na semana que vem, hein? Chegou agora, 35, 35! Ah, já coração é super vale na sua televisão, 44, marquei 44! Você já tem que saber, quem será que vai levar meio milhão de reais? 2, marca número 2! O programa está recheado, de premiação, mais um número 25, marca aí 25! É gente, é meio milhão de reais para você realizar todos os sessões, 21, marca 21! Ah, que felicidade, Vivian, por isso aqui é um momento histórico, é histórico! 31, marquei 31! Não deixe as suas chances escapar, semana que vem tem um T-Cross no quarto sorteio, 19, marca 19! É um super vale no leste de Minas Gerais, fazendo história, 59, 59! Você está preparado para o sorteio de hoje, de meio milhão de reais, 4, marca número 4! Você está preparado? Você está preparado, amiga! Demais a conta! É meio milhão de reais, 58, marca 58! Super vale a pena participar do sorteio que vem, viu? Tem dinheiro, tem moto, tem carro, 15, marca número 15! E na próxima semana é você, mamãe de carro zero! Êêêê! Número 7, marca 7! Quem será que vai levar essa bolada para casa hoje, hein? Número 5, marca número 5! Está todo mundo reunido com a família esperando o quinto prêmio de hoje, é histórico! 55, 55! A sua história de sucesso começa aqui no Super Vale, viu? 23, marca 23! É hoje, o seu momento, a sua hora vai mudar de vida, sim, eu creio! 43, 43! Hoje é dia e tem sorteio de meio milhão de reais, o que você faria com esse dinheiro? 47, marca 47! Mais um número, mais um número, mais um número, olha a expectativa, olha o coração, olha a ansiedade, pelo amor de Deus, 36, marque 36! Meio milhão de reais, quinto prêmio, isso é inédito, hein? 41, marca 41! É pra, opa, mesa auditora já nos chamou, a gente fica muito feliz, são 30 bolinhas para o globo, uma família por uma bola! É isso aí, na próxima semana tem o T-Cross, o quarto sorteio, você vai dirigir um carro novo, hein? 60, marca 60! É pra você não botar defeito, uma família por uma bola! Semana que vem a sua chance de levar um T-Cross pra casa, não deixe escapar não, 56, 56! E agora são 32 bolinhas para o globo, uma família por uma bola! E hoje, quem será o sortudo pra levar meio milhão de reais pra casa, 57, 57? Mais uma bolinha para o globo, e agora duas famílias por uma bola! Ó, o seu carro novo pode estar a uma semana de distância de você, 48, 48! Barca 48, marca 48, duas famílias por uma bola! E aí, gente, o que é que vocês fariam com meio milhão de reais? Chegou o 39, 39! Mais uma bolinha, mais uma bolinha, mais uma bolinha, três famílias por uma bola! Sonho alto com o Super Vale, seu sonho se torna realidade, 11, marca número 11! Mais uma bolinha, bora o globo, e agora são oito famílias por uma bola! Super Vale, a chave para transformar a sua vida e realizar seus sonhos, 38, 38! Vem 38, vem 38, vem 38, opa, saiu! Vem dançando, mineirinho, faz festa! Saiu o primeiro prêmio! Título contemplado, 0,27618, vamos ver quem está levando 10 mil reais para a casa agora, é o Antônio de Patinga, e foi a Catiane quem vendeu, parabéns! Parabéns aos contemplados, na semana passada, o primeiro prêmio foi dividido para duas famílias, confere aí! O de Timóteo é o nosso amigo Valdivino, o que você vai fazer com essa grama? 5.500 reais! Vou ajudar minha filha a comprar um carro! Mineirinho, então esse cheque não te pertence mais, passa para cá que é do Valdivino! Vamos comemorar! E o nosso contemplado de Timóteo veio no Bar do João, Rua Valeriana, número 176, Lagoa do Pau, pode vir que o João é pé quente, tá? Vagre, agora é com você! Alô Fabrício, estamos na cidade de Teoflotone, o José de Ouro Verde foi contemplado com 5.500 reais, por motivos pessoais, o nosso contemplado não pode estar conosco, mas aqui, receba o checão, através da dona Cida Mendes, agora fala para a gente, como te encontro na cidade de Teoflotone? Eu estou aqui na Praça Tiradentes, perto do Coreto. A premiação do Super Vale do próximo domingo vem super motorizada! Tem o T-Cross 200 TSI automático no quarto prêmio! Ainda tem moto Honda, 6 mil, 5 mil e 20 sorteios de mil reais no Super Giro! Chega de andar a pé ou passar perrengue no ponto de ônibus! Com o Super Vale, você concorre a um T-Cross 200 TSI automático, uma moto Honda e muito dinheiro! Vem pro Super Vale! Vem! Você que faz muita gente feliz ajudando o Citoque, agora chegou a sua vez! Vem aí o segundo sorteio! Mais 10 mil! Meninas, por gentileza, podem ligar o Globo! Gente, agora é contagem regressiva dos 500 mil reais, hein? Chegou 43, marca 43! Olha, mamãe, tem T-Cross na próxima semana no quarto prêmio número 27, marque 27! Sonho alto! Com o Super Vale, aqui você realiza de verdade 51, 51! Com o Super Vale, assim a cada semana, nos surpreendendo! 12, marca 12! E hoje, quem será que vai levar meio milhão de reais? 36, 36! Qual será a mamãe que vai andar com o carro zero na próxima semana? Vivi, ó! 39, marca 39! Aqui no Super Vale, assim a gente premia de verdade, viu? Olha só, o 11, 31! Correção, 31! É aquele negócio, dormiu devendo, acordou pagando! Eita, meu Deus, 24, marca 24! Olha só, é hoje que alguém sai meio milhão mais rico, hein? 35, marca 35! A premiação de hoje tá totalmente diferente, semana que vem, marca 32, marca 32! Ó, não deixam a chance escapar, semana que vem tem um T-Cross no quarto sorteio, 5, marca número 5! Vou falar nisso, hein? Olha só quanto custa a premiação da próxima semana, marca 16! 5 reais, dupla chance, dá pra ficar de fora dessa? Vai ser lá, 25, marca 25! Meu Deus, T-Cross! T-Cross! No quarto prêmio, por 5 reais, só Super Vale 3, marca 3! Vai ter gente desfilando de carro novo, viu? 30, marca número 30! Vem pra cá, mais uma bolinha chegando, olha a ansiedade, olha o coração batendo, tá mil, tá mil, mais uma bolinha, 48, marca 48! Você tá preparado pro quinto sorteio de hoje, meio milhão, 58, 58! É um prêmio histórico, é um dia histórico, é um programa histórico pra você, 7! Marque 7! É meio milhão de reais, gente! É dinheiro demais, 34 de 34! E na próxima semana, já garanto o seu título Super Vale, ainda hoje, 45, marque 45! E na próxima semana, você pode levar pra casa um T-Cross no quarto sorteio, 17, 17! É simples, é fácil, é rápido, é segura o quê? É Super Vale, é aplicativo! Eita, marque 41! Olha só, gente, pode comprar também com os nossos revendedores e pontos comerciais, 28, 28! Aponte a câmera pra esse QR Code lindo, maravilhoso, que tá aqui embaixo do seu título, 60, marque 60! É a sua oportunidade de mudar de vida, é com o Super Vale, aqui você realiza seus sonhos 10, marca número 10! Já foram mais de 11 mil, 11 mil famílias contempladas, 53, carimba 53! Ó, o seu carro novo pode estar a uma semana de distância de você, 49, 49! Daqui a 7 dias, alguém vai desfilar de ciclo a 0 quilômetro, 36, marque 26! Olha só, hoje alguém leva 500 mil reais pra casa, 47, 47! Pra você que está no nosso canal no YouTube, não se esqueça, ativa o sininho, se inscreva aí, vou bater recorde hoje, 54, marque 54! A próxima história de sucesso pode ser a sua, 40, 40! É de... Opa, a mesa de torna já chamou a gente, que felicidade! 31 bolinhas, prós lobo rumo, uma família for uma bola! Sonho alto, com o Super Vale você realiza de verdade, 21, 21! Vem bolinha, vem bolinha, vem bolinha, vem comigo, vem comigo, uma família for uma bola! Super Vale é a oportunidade pra você mudar de vida e ter seus coisas realizados, 59, 59! Vem bolinha, vem marcando, vem marcando, comemora, mineirinho, temos contemplado! Saiu o segundo prêmio! Quero ver, eu quero ver, eu quero ver, olha o título, 512.210, eu quero saber pra onde vai, pra onde vai! Alô, Elias, de Governador Vladares, da Teto Bairro Esperança, vendeu, quem vendeu, foi a Cida, parabéns! Oh, parabéns, viu gente? Parabéns, que Deus abençoe! Olha só, o segundo prêmio da semana passada saiu para o João, daqui de Governador Vladares também, olha só! Em Governador Vladares, estou ao lado do João, nosso contemplado, no segundo prêmio, faturou 11 mil reais. Há quanto tempo como Super Vale? Minha última começou. Pensa em fazer o que com esse prêmio? Ah, vou ver, eu tô pensando ainda. Tá pensando? paga umas continhas. conta sempre tem, né? Tá aqui, recebe o checão agora do nosso mineirinho. Vamos festejar agora a pouco, ó, você que é de Vladares pode comprar os seus títulos aqui no mercado municipal ou em qualquer outro ponto de Governador Vladares. Parou? Compre o seu título, quem sabe você pode ser o próximo contemplado. E por falar em contemplado, com o checão na mão, levanta a mão e vamos comemorar! Semana que vem é a sua chance de realizar seus sonhos, viu? Tem moto, tem dinheiro e tem carrão. É um T-Cross no quarto prêmio! É isso aí, dá só uma olhada no que te espera no próximo domingo! A premiação do Super Vale do próximo domingo vem super motorizada! Tem um T-Cross 200 TSI automático no quarto prêmio! Ainda tem moto Honda, 6 mil, 5 mil e 20 sorteios de mil reais no Super Giro! Chega de andar a pé ou passar perrengue no ponto de ônibus! Com o Super Vale, você concorre a um T-Cross 200 TSI automático, uma moto Honda e muito dinheiro! Vem pro Super Vale! Vem! Segura, coração! Agora é hora do terceiro sorteio e tem 30 mil reais! Meninas, por gentileza, pode ligar o Globo, esse programa tá especial demais! É histórico, é histórico, 39, marca 39! Aguenta, coração, porque hoje é contagem regressiva pra meio milhão de reais, 60, marca 60! A programação de hoje é inédita, tem quinto prêmio, 43, marca 43! Gente, serão no mínimo 85 contemplados hoje, 24, marca 24! Meio milhão de reais, é daqui a pouco, é daqui a pouco, 49, marca aí 49! O que você vai fazer, gente? Você ganha meio milhão de reais, 58, 58! Daqui a pouco tem mais 40 Super Giros de 5 mil reais, 30, marca 30! Esse negócio aqui tá bom hoje, né? É dinheiro do início ao fim, 28, 28! Eu tô feliz e você? Demais da conta! Mais uma bolinha, 42, marca 42! É muito bom ver você realizando seus sonhos, viu? Isso é Super Vale, 45, 45! Vale ou não vale comprar os títulos? Super Vale! 52, 52! Super vale a pena você acreditar no Super Vale, adquirir seus títulos, viu? marca 16! Opa, e daqui a pouco tem quanto? meio milhão de reais! 29, marca 29! É, gente, é mudança de vida, é Super Vale, aqui premio de verdade, 46, 46! Então fica tranquilo, senta no sofá, se acomode e deixe a história central, 53, vai lá, 53! Hoje, alguém leva 500 mil reais pra casa, 27, 27! Fora? Fora os 40 giros de 5 mil reais, 4, marca 4! E a próxima história a ser mudada pode ser a sua história de sucesso, 31, 31! Já foram mais de 11 mil contemplados e você pode ser o próximo, a mesma só que você encontrou, vai te encontrar também, 41, marca 41! gente, não perde tempo, acompanha a gente nas redes sociais também, 55, 55! Arroba Super Vale, MG, vai lá, ativa a foto aqui, ó, selfiezinha com a gente, marca lá, 33, marca 33! Ó, e estamos também no TikTok, no Instagram, 54, 54! Estamos no Facebook, aqui também, estamos em todo lugar, gente, parou na esquina, tem Super Vale, 38, marca 38! Olha o nosso QR Code aqui, já garanteceu o título na semana que vem, 25, marca 25! Aquela bolinha que chutei, bateu no peito, baixou o aplicativo e tá concorrendo, 17, marca 17! É a contagem regressiva pra meio milhão de reais aqui no Super Vale, 19, 19! Eu já posso ouvir o tic-tac do relógio, quem vai levar meio milhão de reais pra casa hoje? 48, marca 48! Olha só, gente, Super Vale é a chave pra realizar as suas, seus sonhos, suas conquistas, 51, 51! Mais uma bolinha chegando, mais uma bolinha, 11, marque 11! Aqui no Super Vale, premia de verdade, então corre, já garante seu título 10, marca 10! É pra você poder mudar de vida, tá chegando mais número, você vai marcando, vai marcando, 14, marque 14! Olha só, gente, o seu carro da semana que vem pode estar a uma semana de distância, 59, 59! Olha, na semana que vem tem um ticross, tem, carro... No quarto prêmio, é você motorizada, é um carro 0,50, marca 50! Ó, aqui no Super Vale é você motorizada, ou dinheiro no bolso, aí, 20, marca 20! Opa, a mesa de torna já nos chamou, já tem gente esperando, são 34 bolinhas para o globo, 3, eu disse, 3 famílias para uma bola! Compre seus títulos no Super Vale, é a sua chance de mudar o rumo da sua vida, 35, 35! Mais uma bolinha fora do globo, essa foi a 35, são 6 famílias para uma bola! Hoje alguém leva meio milhão de reais, e pode ser você, viu? Olha só, oito marca, número 8! O número 8 foi dito, mas opa, saiu, vem dançando, mineirinho, para a festa! Saiu o terceiro prêmio! Título contemplado, 279 mil 420, 30 mil reais, quem será que está levando esse dinheiro? Ai meu Deus, olha, o marciano, de Santa Maria do Sua Suí, e foi título digital, meu povo, parabéns! Você está doido, você está doido, eu estou muito feliz, viu? O programa hoje está sensacional, maravilhoso! E duas famílias dividiram o terceiro prêmio da semana passada, é a história delas, você confere agora, Karima Ketov! Iniciando a entrega do terceiro prêmio na cidade de Espera Feliz, eu estou aqui com a Rosana, como é que está essa sensação agora, de saber que você foi a contemplada? Olha, foi muito legal, a gente tem sempre o costume de comprar, às vezes a gente compra digital, aqui na rua, com os nossos revendedores, e foi muito legal, foi uma emoção muito boa. Então aproveita, e pede o Mineirinho, para passar esse cheque, para... Manda aqui, manda, 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 manda! Estamos na cidade do Teoflotone, para poder conhecer o nosso próximo contemplado, é o Sr. Jorge. Ajudando meus netinhos, para começar a faculdade, já está com um dinheirinho a mais, para ele dar uma folgadinha, o papai disse. Receba aqui o checão do nosso amigo Juneirinho, levanta a mão para cima, faz festa! O cheque é quente do Sr. Jorge, da Merceria Nova Filadélfia, encontra aqui na Rua Geral de Sousa Regis, número 735. E aí, Fabrício, o que você está fazendo aí? E aí, Vivian, estou garantindo o meu Super Vale aqui pelo celular. Aí sim, e é muito fácil, né? Ensina o pessoal de casa como faz? Pessoal, é fácil, rápido e seguro. Olha só! Na loja de aplicativos do seu celular, baixe o aplicativo do Super Vale, faça o seu cadastro, o que é bem simples, e depois escolha os seus títulos. Pronto! Viu como é fácil? E você pode comprar com Pix, boleto, débito ou crédito, e já está concorrendo a um montão de prêmios! E se você tiver um revendedor pé-quente favorito, é só pedir o link para ele! Ah, e pelo celular, você consegue dar um Super Vale de presente também! O que não pode é deixar de comprar! Isso mesmo! Eu já vou aproveitar e garantir o meu! Vem para o Super Vale! O Super Vale não para! Não para! E está cada dia, cada semana, nos surpreendendo mais ainda. Semana que vem, ter um T-Cross no 4º Prêmio e outras premiações. Está curioso para poder saber quais são? Dá só uma olhada! A premiação do Super Vale do próximo domingo vem super motorizada! Tem o T-Cross 200 TSI automático no 4º Prêmio! Ainda tem moto Honda, 6 mil, 5 mil e 20 sorteios de mil reais no Super Giro! Chega de andar a pé ou passar perrengue no ponto de ônibus! Com o Super Vale você concorre a um T-Cross 200, TSI automático, uma moto Honda e muito dinheiro! Vem pro Super Vale! Vem! Segura o coração que agora chegou o 4º sorteio! Vem comigo! Você que ajudou a salvar vidas, chegou a hora de realizar os seus sonhos! Vem aí o 4º sorteio! 50 mil reais! Meninas, por favor, podem ligar o Globo! Esse é o nosso 4º sorteio! Estamos ao vivo e daqui a pouco tem 500 mil, hein? 32, marca 32! Ainda hoje tem meio milhão de reais e 40 Super Giros de 5 mil! 47, marca 47! Vai ter muita gente com dinheiro no bolso este final de semana! 23, 23! Essa premiação de hoje está fantástica! E semana que vem, hein? Tem T-Cross no 4º Prêmio 21, marca 21! Ó, semana que vem tem o T-Cross no 4º sorteio! Chegou o 59, 59! Você não vai ficar de fora não, hein? Não vai ficar de fora! Número 27, marca 27! Contagem regressiva pra 500 mil reais no 5º Prêmio! 30, marca 30! É pra você fazer festa! Muita festa! 11, marca 11! Marcelar, qual seria a sua reação com a ligação do Super Vale, hein? 9, marca número 9! Primeiro, se eu tivesse em pé, acho que eu cairia! Prefiro atender assentado ou então deitado mesmo! 4, marque 4! E o que você faria com 500 mil reais? Porque daqui a pouquinho vai ter meio milhão de reais aqui! 56, 56! Pra você que navega nas redes sociais, tá aí no Instagram, hein? Vendo o nosso programa! Vamos fazer uma selfiezinha aqui, ó! Tirou a foto e marcou! Arroba Super Vale MG, tá bom? 31, marque 31! Semana que vem tem o T-Cross no 4º sorteio, hein? Chegou o 55, 55! Mas peraí, não é 10 e meia, estamos no 4º prêmio, calma! É histórico, ainda tem o 5º prêmio hoje! 22, marque 22! Isso é inédito! 5º prêmio, gente! 24, 24! E o 5º prêmio é... Meio milhão de reais! 49, marque 49! Ah, o Jay vai sair daqui meio milhão mais rico, tá? Que ele é seu! 58, 58! Se vai dormir devendo, amanhã tá amanhecendo... Pagando as contas... E realizando sonhos, 28, marque 28! Não deixe essa chance escapar, o próximo tortudo pode ser você, 17, 17! Olha, pode ser você, mamãe! Mamãe, é você! 50, marque 50! Você que tá aí do outro lado do meu ouvido, me assistindo, tá preparado pro 5º sorteio? 15, marca 15! Hoje a coração é Super Vale na sua televisão, 57, 57! O tanto que eu tô curiosa, pra saber pra onde vai esse meio milhão, você não tem noção, não! 45, marca 45! Eu imagino os vendedores, distribuidores, nossos clientes, quem fez o bem, corrente do bem, tá todo mundo ansioso! 13, marque 13! Será que vai ser um ganhador? Será que vai dividir? Se vai dividir, vai ser pra quantos? Qual cidade? 12, marca 12! Eu quero aproveitar e a todas as mamães da família Super Vale, um beijo carinhoso, feliz dia das mães! 43, marque 43! É hoje que alguém vai sair daqui com 500 mil reais na conta, 13, marca número 3! E pra você, mamãe, que tá sempre colaborando, comprando os títulos e colaborando com o Citoque, feliz dia das mães! 35, marque 35! Próxima semana é sua chance de levar um T-Cross pra casa, 38, 38! Para a minha mãe, para as minhas avós, que mãe dupla, né? Lógico! Mamãe, vovós, eu te amo, feliz dia das mães! Ah, deixa eu aproveitar e mandar! 48, 48! Deixa eu aproveitar pra eu mandar um beijo pra minha mamãe também? Mãe, beijo, te amo, 54, 54! Ó, nós temos aqui também a Andréia, nós temos a Josi, nós temos a Nájula, vai falando aí! 37, marque 37! A todas as mamães do Super Vale, ó, grande abraço! São mulheres incríveis, 42, 42! Opa, a mesma auditora já nos chamou! São 33 bolinhas fora do Lobo, uma família por uma bola! Ó, você já pode ir preparando pra dirigir o T-Cross na semana que vem, 29, 29! Mais uma bolinha fora do Lobo, três famílias por uma bola! Olha só, gente, 500 mil reais! Olha, 33 agora, 33! Vamos lá, gente, vamos lá, gente! Mais uma bolinha fora do Lobo e agora são cinco famílias por uma bola, hein? Gente, meu coração tá meio acelerado aqui, eu já tô pensando no quinto sorteio daqui a pouquinho! 44, 44! Marca aí, carinhosamente, 44! São 36 bolinhas para o Lobo agora e são 10 famílias por uma bola só! Super Vale, é a oportunidade que você tava esperando pra mudar de vida! 40, marca agora, número 40! Atualizando, como... Opa, já saiu! Uhul! As festas, Mineirinho! Saiu com o quarto prêmio! E o título contemplado, 513.657, vamos saber pra onde foi 50 mil reais! Foi para o Emerson Misa, Francisco, nada a ver, Wagner! Francisco, obrigado! Francisco, da cidade de Manhoaçu, e quem vendeu foi o Paulo Luiz, acertei! Pelo menos o pé quente, deixa comigo mesmo, obrigado, viu? Mais tarde no site, todo o nosso resultado oficial, supervalemg.com.br, para a família que foi contemplada agora, parabéns! O bom que a gente tem a mesa auditora para nos auxiliar, né? Já pensou eu errando um monte? Não tem jeito! Não contou no que eu falei? É, Emerson, eu acho! É, Emerson, para Francisco, não é nem a primeira letra! Ô, gente, olha só, o quarto prêmio da semana passada foi dividido para duas famílias, olha só a festa! Alô, minha gente, estamos aqui em Peçanha para poder conhecer a Dona Antônia. Vai cuidar da saúde da senhora, não é verdade? Vou, sim, se deu! E guardar um dinheirinho! Isso! Olha a felicidade desse povo! A pequencha Dona Antônia, em Peçanha, Wanda, do restaurante Bom Gosto, como te encontra na cidade? Aqui na Avenida dos Braga 119. É isso aí, Vivian, é com você! Ei, Marcella, olha só, eu estou aqui em Pirapitinga, distrito de Caputira, com a nossa outra contemplada, a Maria! O que você vai fazer com esse valor? Eu trabalho seis quilômetros daqui. Eu vou a pé todos os dias e pego carona com os outros, sabe? Alguém passa da carona, alguém não! Tenho vontade de comprar pelo menos um lotinho para mim, construir uma casa lá. Mineirinho, passa o meu chequinho! Faço o chequinho lá, Mineirinho! Vamos embora agora! Maria da Feirinha, Maria, como é que faz para o pessoal comprar com você? É vir aqui na Feirinha, na Feirinha da Maria, na praça. Agora chegou o momento que vocês mais esperavam, o sorteio de meio milhão de reais. Quem será que vai levar essa bolada para casa, hein? Está curioso, né? Então bora, sorteio agora do quinto prêmio. Chegou o sorteio mais aguardado, um prêmio que vai mudar a sua vida. Agora no Super Vale tem meio milhão de reais! É dado a largada esse momento. Meninas, podem ligar o globo gentilmente. Esse barulho é o barulho da sorte, é o barulho da sorte! E vai sair agora o primeiro número que eu quero saber. É o 49, marquei 49! Ô gente, meu coração tá aqui na aguenta. Eu quero saber, meio milhão de reais. Ai, 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 23, 23! É pra você poder realizar todos os seus sonhos. Aqueles engavetados, aqueles que antes você não poderia, mas com 500 mil reais você pode. 14, marquei 14! Gente, é meio milhão de reais que vai ser sorteado agora. 56, 56! Uma premiação total, inédita. Aliás, um milhão de reais em total de premiações hoje. Faça os cálculos. Um milhão de reais em total de premiações hoje. Só o Super Vale faz isso por você. Olha o número aí! 18, marquei 18! Olha só, gente! A próxima história de sucesso pode ser a sua. Acredite e confie no Super Vale. Aqui premia de verdade! 47, 47! Já foram mais de 11 mil pessoas contempladas aqui no Super Vale. Premia de verdade! E a mesma sorte que o Zé encontrou, vai te encontrar também. 48! Marque 48! Olha só, gente! Daqui a pouquinho ainda tem 40 rodadas no Super Giro de 5 mil reais. É prêmio que não acaba mais. Seis, marca seis! Olha que premiação inédita! 80 Super Giros de 5 mil. Daqui a pouco tem mais 40! 40 Super Giros! Já foram 40! Agora tem mais 40 daqui a pouco! 51, marquei 51! É isso aí! Ainda tem 5 mil reais no Super Giro. Bacela, não tem como ficar de fora disso aqui, gente! 52, 52! E daqui a pouco? Daqui a pouco nós saberemos quem vai faturar meio milhão de reais! Porque, ó, o sorteio já tá rodando! 41, marquei 41! Super Vale é a sua oportunidade de mudar o rumo da sua vida! 2, marca número 2! Ao Vivaço, 10 horas e 35 minutos, é o seu café premiado! E você que tá marcando com a sua mamãe, com a sua família, com o seu papai, com o seu pet, com os seus animais, marquei o 43, eu disse 43! Gente, esse é o quinto prêmio! É inédito! O quinto prêmio, hein? 26, marca 26! É o Super Vale! Em seis anos de história, quando você achou assim, não, não tem mais o que sair dali, vem o Super Vale e nos sofrem! Edicão, ó, um quinto prêmio com meio milhão de reais! 57, marquei 57! Olha só, gente, dá pra mudar de vida, dá pra realizar seus sonhos, dá pra ajudar quem precisa! 58, 58! Aquela casa do sonho, sair do aluguel! É você andando de carro zero com meio milhão de reais! Pode até comprar uma chacra e investir na sua empresa! 17, marquei 17! Sonhe alto com o Super Vale, seus sonhos se tornam uma realidade! 20, marca número 20! É verdade, sonhar alto aqui no Super Vale, isso aqui pra gente é igual sinônimo do próprio nome! 7, marquei 7! É hoje que alguém vai levar pra casa meio milhão de reais, gente! 20, quinto prêmio! Ô meu Deus do céu, já tô aqui, ó, ansiosa! 35, 35! Haja coração! É Super Vale na sua televisão! Se pudesse medir agora os nossos batimentos cardíacos, amigo! Menino! É melhor não fazer um trem desse? O meu estaria 130, mais ou menos, aqui, ó! 36, marquei 36! Gente, você se nos assiste, não tem nem o som da emoção que é isso aqui! É muito bom! 19, marca 19! E esse barulhinho das bolinhas rodando ali dentro do globo, as meninas pegando a bola, pegando a bola e 46, marquei 46! Ó, hoje alguém leva 500 mil reais pra casa! No próximo domingo, você pode ser o próximo sortudo, tá? 13, marca número 13! No próximo domingo, tem um T-Cross no quarto prêmio! É você, mamãe motorizada! Um carro zero quilômetro, 16, marquei 16! Contra os títulos do Super Vale agora mesmo, através do nosso QR Code, com o aplicativo Super Vale 38, 38! Tá ali as meninas! A Juliana, que tá ali atrás do globo, a Cíntia, que tá aqui também! Valeu, Cíntia! Valeu, Juliana! Juliana também é mamãe! Parabéns pelo seu dia, Ju! Mais uma bolinha, 33, marquei 33! Olha, gente, semana que vem tem dinheiro, tem moto, tem carro, 59, 59! É você de carro zero quilômetro na próxima semana, mais uma bolinha chegando! É o 10, marquei 10! É pra você mudar de vida, pra você realizar seus sonhos! Isso tem nome, é Super Vale 11, marca 11! É pra você realizar os seus sonhos, meu amigo, com muito pouco! Ganhando muito aqui no Super Vale 24, marquei 24! Agora é contagem regressiva pra gente conhecer o nosso contemplado, os nossos contemplados, 37 e 37! Eu sinto que tá chegando o momento, hein! Ai, meu Deus! Não sei quantas bolinhas já foram, mesa, mas eu tô sentindo que tá chegando o momento, hein! 34! Marquei 34! Olha, a mesa, a auditora chamou atenção! Ai, meu Deus! Agora é o momento, Marcelo! Esse é o momento! Calma, deixa eu respirar! Vivian, nesse momento, Vivian, eu vou te ajudar aqui, tamo junto! Meu coração tá batendo forte demais! Tá forte! Olha o mineirinho como é que ele tá! Ai, meu coração tá desse jeito! Pronto! Tá assim! Agora o Nilson, o Jairão, Jair, um grande abraço pra você, meu amigo! Agora resolveu colocar um coração batendo ali, é uma bateria! Bate lá e bate aqui também! Vivian, é com você! É, gente! Mesa, uma família por uma bola! Meu Deus do céu, quem será que vai levar esse prêmio? 25, marca 25! Ai, meu Deus do céu! São 34! Pera aí, vamos atualizar um pouquinho? É isso mesmo, mesa? Isso, atualiza, Marcelo! 34 bolinhas fora do globo, 3 famílias por uma bola! Obrigado! Ai, pronto! Começou o suspense, e agora? E agora? Como é que eu fico aqui? Meu coração tá desse jeito, gente! Se eu infartar aqui, como é que faz o resto do programa? Eu vou segurar você aqui, pera, não sei! Calma aí! Vou chamar o mineirinho! Ju, mostra esse número pra gente, Ju! Mostra, Ju! Mostra, Ju! Mostra, Ju! Ai, meu Deus! 39, marca 39! Quem tá do outro lado agora na expectativa? Por uma, por duas, por três bolas? Tá fazendo aquela oração pra mamãe, não tá? 35 bolinhas fora do globo, 5 famílias por uma bola! É hoje que alguém sai meio milhão mais rico! É dinheiro demais! É pra você realizar seus sonhos! Isso é o Super Vale! Pensando em você, querendo a sua mudança de vida! Esse é o nosso propósito! Mudança de vida! 30, marca 30! É o Super Vale! É um programa histórico! Opa! Saiu! O único ganhador, Marcelá! Amiga, amiga! Ai, meu Deus! Não, pera, calma! Calma! Olha só, mesmo! Olha só que interessante! Quanto que é o prêmio? Meio milhão de reais! Não, o número da cita é 500 mil reais! Aqui, ó! 500! Olha o título! Mineirinho, comemora! Chama ele! Vem pra cá, Mineirinho! Saiu o quinto prêmio! Ô, meu Deus! Vamos ver quem é o nosso contemplado? Ai, eu tô emocionada aqui! Vamos lá? Posso ler, diretor? Pode ler, pode ler! Posso ler, diretor? Então tá lá, vamos lá! Título, 500 mil, 269! 500 mil reais? Saiu pro título de 500 mil? Exatamente! Que coincidência, hein? É meio milhão de reais para um único dono! Mesmo, editora, por gentileza, mostre-nos quem é o nosso contemplado! A Thaís de Teoflotone! E quem vendeu foi Bar Esperança! Parabéns! Ô, Thaís! Ô, Thaís! Quem conhece a Thaís Oliveira de Teoflotone, nesse momento, já pode ligar pra ela, falar com ela, que ela tá com 500 mil reais no bolso, vai poder realizar seus sonhos, se ela é mamãe, eu não sei! Se ela é mãe! Aqui, deixa eu aproveitar e mandar um recado, Thaís, eu tô falando o seguinte, você já prepara, porque a equipe do Super Vale quer ir aí, quer conhecer você e quer tomar um cafezinho, pode ser? Já deixa aqui registrado, viu, Barcelá? Eu quero cafezinho! Uai, eu quero conhecer ela, meio milhão de reais! Completando aquele momento histórico, vamos agora para a segunda etapa do Super Tiro que tá fantástico! Bora! Então vem com a gente! Finalizando os sorteios de hoje com a segunda etapa do Super Tiro, agora são mais 40 prêmios de 5 mil reais! Olha só, vamos dar continuidade, pode ir, Barcelá! 156.069! Alô, Túlio, da cidade de Timóteo, que me deu foi a Mica, parabéns! Olha só, 372.985, quem tá levando é o Bolo, é o Ação Entre Amigos, Espera Feliz, Dionísio e Hilary, parabéns! Mais um título na tela, 780.237, é o Joaquim, da cidade de Caputira, que me deu foi o óleo para o Olísio! 111.866, Pierre de Caratinga, título digital, parabéns! Mais um título na tela, 072.426, Zezinho, José de Timóteo, que me deu foi a Sheila, parabéns! Olha só, mais um título, 714.112, e foi o Geraldo, de Governador Valadares, e foi Valdirene, quem vendeu, parabéns! 085.817, alô, Esdras Dutra, é isso mesmo? Alguma coisa, Dutra, de Valadares, quem vendeu foi a GP Papelaria, parabéns! 280.719, Francis Leia de Patinga, título digital, parabéns! Mais um título na tela, 660.680, é o Vicentino, é de Carpiedade Caratinga, e o Sr. João, parabéns, vendeu! 113.088, sobrenome Ferreira, de Alpercata, e foi padaria, quem vendeu, parabéns! Mais um título na tela, tá pintando 622.500, Rosana de Espera Feliz, é título digital, parabéns! Olha só, agora, 072.357, e foi a Denise, de Timóteo, e foi a Milka, o pé quente, parabéns! A Milka, pela segunda vez, pé quente aqui, nessa segunda etapa, se pedindo, parabéns! É pé quente demais mesmo! 361.863, Maria de Ubar Poranga, quem vendeu foi um simplíssimo, parabéns! Olha só, tá chegando, 793.220, foi a Maria de Teoflotone, foi a Maria da Conceição que vendeu, parabéns! Mas o título já pintou, 384.442, alô, Valdeci de Valadares, quem vendeu foi a Rose, parabéns! Olha só, mais um título na tela, 714.565, foi a Carmen, de Governador Valadares, e foi a Rose quem vendeu, parabéns! Se não me engano, acho que a mesma Rose, ela divide tenda com a Cida, que deu um dos prêmios hoje, parabéns! Parabéns, viu gente? 482.393, quem ganhou agora foi o João, de Alta Caparaói, quem me deu foi a Infopapel, parabéns! Olha só, mais um título na tela, 832.202, e foi o Hélio, ele é da cidade de Santa Helena de Minas, e foi o GUDE DVD, parabéns! Mais um título pintando na tela, 502.198, dessa vez é o Haroldo de Teoflotone, quem me deu foi o GUDE, parabéns! O povo tá pé quente demais, hein? Olha só, o título contemplado, 142.606, Paulo, ele é de Martins Soares, não tem pé quente, confere no site, parabéns! E na semana que vem, tem títulos no quarto prêmio, 732.672, Alô Sebastião, é da cidade de Almenara, quem me deu foi o Zenilson, parabéns! Olha só, mais um título na tela pra você, 198.344, e foi o Bando Anderson da cidade de Manhoaçu, e foi o João Lima quem vendeu, parabéns! Mais um título na tela, Vívia, pra ficar na história do Super Vale, 485.761, Alô Rosimar de Patinga, quem vendeu mais tarde no site supervalemd.com.br, parabéns! Super Vale tá fazendo história, viu? 115.731, foi a Marcilene de Patinga e foi a sorveteria, é isso mesmo, Cristal, confere lá no site, parabéns! Deu até vontade lá da sorveteria Cristal agora, experimentar um sorvete de flocos, eu adoro, viu? Pedro Alves Tarumirim, título digital, parabéns! É isso aí, gente, mais um título na tela, 700... O número, repito, 634... Ah, perdão, não havia dito, né? Obrigado, Misa! 634.700, 634.700, o Pedro Alves da cidade de Tarumirim é título digital, 5 mil, parabéns! Obrigado, Misa! Agora, 778.669, contemplada Neuza de Governador Valadares, Pequente Marivaldo dos Santos, parabéns! Mais um isso é emoção com você, hein? 354.975, André da cidade de Timóteo, quem vendeu foi o Bar do Vandorito, mais ou menos isso aí, parabéns! Olha, só mais um título na tela, 140.843, José de Patinga, Fernanda da Lotérica Iguaçu, parabéns, abraço pra vocês! 775.872, é o Carlos de Patinga, quem vendeu foi o Galpão Bar, parabéns! Olha só, mais um título na tela pra você, semana que vem tem sorteio, hein? 199.147, José da cidade de Espera, feliz, e foi Osmar em Alminda, quem vendeu, parabéns! Mais um título na tela, 520.051, dessa vez foi o Antônio de Timóteo, quem vendeu foi a Kayane, garota do Super Vale, parabéns! Ó, você já prepara aí pra dirigir o T-Cross na semana que vem, viu? 197.914, foi ele, Velton de Caputira, foi o Anderson da Bicicletinha, quem vendeu, parabéns! Haja coração, é Super Vale na sua televisão, 734.115, quem ganhou foi a Ana, é da cidade de Itaubi, e quem vendeu foi o Bar da Lúcia, parabéns! É isso aí, olha só, mais um título na tela, 055.032, a Cíntia de Dom Cavate, foi MR Modas quem vendeu, parabéns! Mais um título pintando na tela, pra ficar na história, 522.508, é o Tiago, ele é de Valadares, mas quem vendeu foi o Budê de Teóflotone, parabéns! Ó, semana que vem tem dinheiro, moto e carro, viu? 788.711, e foi a Gleitia, que é Gleitia da Silva, da cidade de Itaubi, e foi André Souza, o Pequente, parabéns! Vou falar em Budê, foi o aniversário dele também, ou de um dos irmãos da semana, parabéns à família! Mais um título na tela, 395.440, o João da cidade de Teóflotone, quem vendeu foi o G&G, mas está no site Super Vale MG. Ó, aproveita o QR Code, já garante o seu título da semana que vem, hein? Olha só, 836.955, olha só, e quem foi o contemplado foi Nélgis da Silva, da cidade de Catuji, e foi Tec Tudo quem vendeu, parabéns! Manda um abraço aqui pra todas as mamães, manda um abraço pra Gil, que está se recuperando, boa saúde pra você, manda um abraço pra Rose, pra Cida, pra todo mundo que está com a gente! Érica de Ladainha é título digital, parabéns! E agora o último, perdão, perdão, 284.519, Érica da cidade de Ladainha é título digital, parabéns, obrigado mesmo, emoção com vocês! Uai, 500 mil reais também, sorteado te entende! Olha agora, 695.231, e foi o Fidelício, é da cidade de Canoflotone também, Budê, DVD, vocês estão demais, parabéns! E nesse momento, Minuto Pré-Quente, na tela do Super Vale pra você! Meu nome é Cátia, meu ponto aqui, meu esperança, do Feito de Santa Helena, a Cida Variedade, perto do Barca Magdalena, já saiu na minha mão, 21 prêmios, agora é 22, que essa semana saiu mais uma potezada, então venha te incluir a sorte na tela, pra você ser um próximo tempo! Então, galera, meu nome é Tatiana, estou aqui na Praça do Centro do Ipatinga, essa semana está mais um ganhador clima, encontrou a sua cartela premiada? Estou te esperando! Ei, galerinha, aqui é a Regiane do Bombó e Patinga, estou aqui em frente do Garcia do Pernalã, essa semana entreguei mais um prêmio, totalizando 28, venha que você foi seu próximo, aqui é Pé-Quente! Eu sou a Aninha, aqui no Shimoto, do Centro Sul, eu fico em frente à loja Maninha Modas, super quente, já contemplei 11 prêmios, venha, vou te falar comigo! Olá, eu sou a Maria Domingues, meu ponto de vendas é aqui, em frente ao Coelho Diniz, eu já vendi ao todo 14 prêmios, só este ano já são dois contemplados! Sou da banda do Ronaldo, do governador Valadares, faz de muitos casos, vem comprar comigo, sou Pequente! Meu nome é Gilvanete, fico aqui na Israel Pinheiro, bairro São Pedro, no governador Valadares, GT Papelaria, sou Pequente, vem comprar comigo! Eu sou Mário Strach, a banca do Mário, na Avenida Magalhães Pinto, 1225, lá Magalhães Pinto, vários prêmios foram sorteados, se quer ser mais um, venha comprar conosco! Eu sou o Cabeludo, do caixão de Bragueta, no município de Abricampo, eu sou Pequente, venha, vire, vire sua cartela, venha, e o Super Vale está premiando por muitas eventos! Sou o dono do Megalanche, meu nome é Edmilson, eu comprei o Super Vale esse final de semana, e foi contemplado! Vem você comprar o Super Vale aqui no Megalanche, na Avenida Rubens Siqueira Maia, 2300, no bairro Mangueiras! E aí Fabrício, o que você está fazendo aí? E aí Vivian, estou garantindo meu Super Vale aqui pelo celular! Aí sim, e é muito fácil, né? Ensina o pessoal de casa como faz? Pessoal, é fácil, rápido e seguro! Olha só! Na loja de aplicativos do seu celular, baixe o aplicativo do Super Vale, faça o seu cadastro, o que é bem simples, e depois escolha os seus títulos. Pronto! Viu como é fácil? E você pode comprar com PIX, boleto, débito ou crédito, e já está concorrendo a um montão de prêmios! E se você tiver um revendedor pé-quente favorito, é só pedir o link pra ele! Ah, e pelo celular você consegue dar um Super Vale de presente também! O que não pode é deixar de comprar! Isso mesmo, eu já vou aproveitar e garantir o meu! Vem pro Super Vale! Oi gente, deixa eu falar um tempo pra vocês, eu estou muito feliz! Hoje foi um programa inédito, com 80 super giros de 5 mil reais, e o quinto prêmio com 500 mil reais! A Thaís, de Teoflotone, levou essa bolada! Meio milhão de reais! Por que ela levou? Porque ela acreditou, ela confiou no Super Vale, ela comprou, e olha só o resultado! Está saindo daqui com meio milhão de reais, e você está esperando o quê? Não tem jeito, né, Bacarado? Afinal de contas, o negócio é confiar, acreditar no Super Vale, a que premia de verdade! Afinal de contas, sim, só ganha quem compra! Não adianta esperar, não adianta esperar, só ganha quem compra! Então, se você comprou o título Super Vale, você vai estar concorrendo a todas essas premiações! Então, da próxima vez que você vê um vendedor, ó, vou até simular aqui assim, Viver! Ah, fala aí, lá vem! Taca a proxetinha na mão aqui assim, você ouviu! Opa, meu título, por gentileza? A senhora quer quantas? Sim, eu quero 10! Quer 10 títulos? Da semana que vem! Tô aqui, tô fazendo, tô aqui, tô aqui, baca, baca, baca! Isso, eu quero 10 porque eu quero concorrer ao quê? T-Cross da semana que vem, gente! É isso mesmo! É um carrão, você tá preparado pra dirigir esse carro maravilhoso? Olha aqui, diretor, vou arredar aqui pra trás, tá? Olha aqui, gente! É, já tô aqui já! Olha aqui! Um carrão! Amiga, vamos lá! Primeiro prêmio, 5 mil reais! Segundo prêmio, 6 mil reais! Terceiro prêmio, uma moto! E no quarto prêmio... Ponticross, Barcelar! E olha só, é 5 reais! É dupla chance! Detalhe, é só pra onde? Pro leste de Minas, só pra nossa região! Quantos contemplados já foram aqui? Mais de 11 mil contemplados! Só o Super Vale tá aqui todos os domingos fazendo isso com você! Há quase 7 anos! Há quase 7 anos! Você imagina, há quase 7 anos! Toda semana, quantos milhões de reais já não foram entregues pras pessoas só do leste de Minas Gerais? É interessante falar que é de leste de Minas Gerais, porque aqui a sua chance é muito maior de concorrer! Então, com certeza, ó, pra finalizar, você já conhece alguém da sua rua que já foi contemplado, amigo do seu amigo, alguém da sua família, um parente, um conhecido, alguém do seu trabalho... Eu tenho certeza que na sua rua, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade, alguém já foi contemplado! Agora, quem será o próximo? Você! Super Vale há quase 7 anos, gente! Mudando vida e realizando sonhos! Olha só o que te prepara... Aliás, o que te espera! O que te prepara... Aliás, o que te prepara pra você na próxima semana! Dá uma olhada! A premiação do Super Vale do próximo domingo vem supermotorizada! Tem o T-Cross 200 TSI automático no quarto prêmio! Ainda tem moto Honda, 6 mil, 5 mil e 20 sorteios de mil reais no Supergiro! Chega de andar a pé ou passar perrengue no ponto de ônibus! Com o Super Vale, você concorre a um T-Cross 200 TSI automático, uma moto Honda e muito dinheiro! Vem pro Super Vale! Vem! Thaís, meu recado é pra você de novo, olha só! Olha aí, vai lá! Eu já tô aqui, me sentindo íntima da Thaís! Eu vou chamar de Thaís! Amizade sincera aqui! Olha só, essa semana a gente quer ir aí! A gente quer conhecer você! A gente quer contar a sua história e tomar aquele cafezinho com pão de queijo, como quem não quer nada, ali batendo um papo! Eu acho que eu que vou, tá? Se você for, eu vou também! Jairão, vai quem aqui então, Jairão? Vai nós dois! Ah não, peraí, peraí! Vão a turma toda então! Meio milhão de reais pra estar até o Flotone, ó! Tá passando pela... Cadê a ondinha da sorte? A onda da sorte! A ondinha da sorte! Então vem surfar com a gente, porque tá simplesmente imperdível! Agora, onde é que o Super Vale está? Vamos lá! Vale do Mucuri! Vale do Jequitinhonha! Vale do Jequitinhonha! Vale do Rio Doce! Vale do Aço! Todos os vales! Só em todo o leste de Minas Gerais você encontra o Super Vale! Agora aquela pergunta... Até o Menara! Obrigada, diretor! Vamos lá, viu? Agora, estamos também no digital! É simples, é fácil, é rápido, é seguro! Eu posso comprar agora, se eu quiser? Agora, tá vendo o QR Code aí? Aqui, é isso aqui? Ele, meu próprio! Só você aponta a câmera do seu celular pro nosso QR Code, vai baixar o aplicativo, escolher o seu título da sorte e quem sabe a próxima história de sucesso pode ser a sua! Levanta, meu amigo! Chega aqui perto de mim! Eu tô fazendo aquela oração de quem quer ganhar meio milhão na próxima premiação! É isso! Então você apontou a câmera pra esse QR Code, você vai baixar o nosso aplicativo! Que é simples, é fácil, é rápido, é seguro! E você pode comprar o seu título, inclusive presentear pra quem você quiser! Então, pode acreditar, pode confiar que é a sua bonança de vida! Assim como já foram mais de 11 mil pessoas e da Thaís de Teoflotone, está aqui no Super Vale! Você pode comprar através do boleto bancário, cartão de crédito, débito e PIX, com aprovação e mês de data! Se quiser, pode até ativar lá com marcação automática! É isso aí! Enquanto assiste o programa, vai marcando ali pra você! Gente, ó, sonhe alto! Porque aqui, os sonhos podem se tornar realidade! Super Vale é isso! É premiação de verdade! É a sua mudança de vida! É a realização dos seus sonhos! É a mudança, né? Do rumo da sua vida! Então acredite! Semana que vem, ó! Você pode estar dirigindo esse carrão aqui, é um ticloso! Beijo, beijo, beijo! Até semana que vem! Teoflotone, pode fazer festa! Valadares, pode fazer festa! Todas as regiões hoje foram premiadas, graças a Deus! Está todo mundo festejando! 500 mil foi para o Teoflotone, mas saiu 5 mil para Valadares, 5 mil para Fabriciano, Timóteo, para todo mundo! Um beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser! Tchau, tchau! Tem muita gente feliz na nossa região, né, Vacelar? Demais da conta! E a gente também está super feliz, viu? Ó, grande beijo, pessoal! Até semana que vem, garante logo seu título, não deixe para a última hora! Thaís, ó! Estou de olho no seu, nós duas aqui! Estou chegando, viu? Na verdade, quem vai chegar é só eu, hein? Aquele cafezinho, pão de queijo! Ah, meu filho! É eu, vou baixar o aplicativo agora, amiga! Grande beijo para você, parabéns! Tchau, gente! Estou comprando o meu aqui já, hein! A premiação do Super Vale do próximo domingo vem super motorizada! Tem o Tigros 200 TSI automático no quarto prêmio! Ainda tem moto Honda, seis mil, cinco mil e vinte sorteios de mil reais no Super Giro! Chega de andar a pé ou passar perrengue no ponto de ônibus! Com o Super Vale, você concorre a um Tigros 200 TSI automático, uma moto Honda e muito dinheiro! Vem pro Super Vale! Vem!